Um mal silencioso que afeta um bem tão importante, a lembrança. Dona Eda tem 82 anos e foi diagnosticada há dois anos com mal de Alzheimer. Ela sempre foi uma pessoa ativa, trabalhou como assistente social, atuou no movimento sindicalista e chegou a escrever dois livros. Sempre foi independente, dirigia, morava sozinha e cuidava das contas. Uma realidade que mudou depois que apareceram os primeiros sintomas. Bastante tempo depois desse alarme da mamãe, a gente ainda duvidava muito. A gente ainda falava, não, não é. Não é porque ela sempre foi meio avoadinha e ela continua se lembrando bastante das coisas, porque no caso da mamãe a memória dela foi pouco afetada. Então a gente duvidava. E eu acho que realmente chegou assim, muito silenciosamente mesmo. O drama das famílias de pessoas com Alzheimer inspirou uma produção premiada nos cinemas em 2014. O filme Pra Sempre Alice conta a história de uma linguista que, aos 50 anos, desenvolve uma forma rara da doença. Pouco a pouco, ela vê sua memória e sua capacidade de realizar tarefas se esvair. O mal de Alzheimer é uma doença que afeta o funcionamento do cérebro. Os sintomas demoram para aparecer, mas vão ficando mais evidentes a cada ano. O Alzheimer afeta pessoas com mais de 65 anos, mas é mais comum em pessoas como a Dona Eda, que tem mais de 80 anos. A doença compromete as funções cognitivas, como a memória, a linguagem, o raciocínio lógico e a capacidade de julgamento. Isso interfere diretamente na vida da pessoa, que muitas vezes perde a capacidade de fazer tarefas simples, como cozinhar, fazer compras ou lidar com dinheiro. Muitos pacientes com doença de Alzheimer, também nas fases mais precoces, têm alterações ou de outras demências também. Alterações de comportamento. Então, a pessoa se torna agressiva, irritada, alguns se tornam depressivos. Essas situações, elas precisam ser levadas para avaliação médica especializada. Pode não ter nada a ver com doença de Alzheimer, mas se tiver, a pessoa vai receber o tratamento adequado. De 40 a 60% dos casos de demência registrados no Brasil são causados pelo Alzheimer. A Associação Internacional do Alzheimer aponta que o número de pessoas com a doença no mundo deve ultrapassar 130 milhões no ano de 2050. Para ajudar quem sofre com esse mal, o Ministério da Saúde disponibilizou mais um medicamento para o tratamento, a rivastigmina, em forma de adesivo transdérmico. A substância já estava disponível para a dose oral, mas causa efeitos colaterais, como diarreia, náuseas e vômito. Com adesivo, esses efeitos podem ser amenizados. O Alzheimer ainda não tem cura, mas estudos apontam que diagnosticar a doença e começar o tratamento cedo pode atrasar a evolução do quadro. Quanto mais cedo você diagnostica, mais tempo você tem para tomar algumas providências. Então, por exemplo, os medicamentos funcionam um pouco melhor na fase mais inicial da doença. E também você tem a pessoa ainda mais preservada, mais lúcida, por mais tempo, para que ela mesma, enquanto ela ainda pode, possa planejar algumas coisas em relação ao seu próprio futuro. Quando você já diagnostica numa fase mais avançada, a pessoa já não tem condição de fazer determinadas escolhas.